A CIDADE NO BRASIL 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 não se separa na música, que ele é só mais um começo, mais um fim que te marca um novo começo, antes de dizer que tudo malte, só bênção e sucesso nas suas vidas, e tem que te seguir, o negócio ainda bem foca no meu canal, ainda bem foca no meu canal, na produzir conteúdos no meu canal, é isso, nunca deixa ninguém no prejuízo e no lucro, deixa no lucro, nunca te deseja ninguém mal, nunca se também fala mal de ninguém, simplesmente, que se dá mais, para mim, para minha psicologia, para minha carreira, que se dá mais, que existe mais clima de trabalho, e não tem que te seguir, não tem que te seguir, não tem que te seguir, gosto de ligar a gente, puxa a corda para seu lado, para tentar falar mal de companheiro, mas a minha, que assim ainda funciona, a mim ainda tenta ser o máximo de justo com pessoas, só que pessoas, talvez, eu sabemos que suas opiniões, depois vem tentar manipular, mas já está, não está mais, tenta seguir minha carreira, e nos avisa que as maltas, mas, nós avisa que as maltas, e próximo de nós, e que, que já sei de RM, e maltas que ele negociou, bem na mim, para mais de, e não sei, para mais de RM, rejeitou o show, isso é da tiga nele, alegando que nosso clima, que isso é muito fixe, mas que não tem nada a ver, então, nós, nós fiquem em paz, quem ainda tenta ficar em paz, linda, também, devem organizar lançamentos, e maltas, é por isso que, que são as que, e anduram com a lança, é por isso que, já anduram com a lança, mas, também organizam, também reorganizam, e, nós estamos juntos, fé na Deus, ok? E, nós ficamos direitos, abraço, tchau. Boa tarde, antes, espero que você tenha tudo direito conosco, nós está ali, para esclarecimento, a cerca de polêmica, gerada para a artista Rubem Teixeira, onde que afirma, publicamente, essa ruptura de contrato com o label RM Family, ainda, e talega de que o label se está prejudicado. Bom, caiu um bom momento, nós está ali, da confalecimento de minha avó, então, nós acusamos esta condição ao mesmo tempo, mas, nem que tenha nenhuma explicação. Na verdade, o que contisse é o contrário, em nenhum momento o label quer prejudicar, até porque ele é investimento de label, então, seria prejudicar a nossa própria cabeça. E, acerca de show que, de certa forma, não recusa, que é verdade. E, tanto que, recentemente, tive que devolver 50% de valor de um show, que era para contisse, mas que aconteça por causas naturais, e que ela, ninguém que tem culpa, é promotor que tem culpa, mas, depois, houve condições para estar na fase que ele achou, e Rubem Teixeira, que aceita bem, e te exige de que o promotor tenha paga mais de 50%. Então, que ele é que é correto, e o promotor tem-se razão, e não teve que devolver aquele valor, e tanto que ele é que queria, é que a crema, é devolver-se parte, é que a crema, é devolver-se parte, que recebe. E, depois, aceita forma, não aceita prejudicar-lhe de muitas formas. Que é verdade, Rubem sempre teve boas condições de trabalho, boas equipas, equipas que ele, tanto, e dá suporte na tudo que usa, que ele mesmo acaba para estragar todo tipo de trabalho, todo tipo, é que é videomaker, é que é produção, é que é nada. E, só diz tudo, e esse ano há três estudos também, mas sempre tem desentendimento de ser parte. Tanto que, ultimamente, tive que mandar mensagem para más ideias, mas alguém tem pedido desculpa desse comportamento, para modo, é xíntimo, e se até fica ele só, sem ninguém de trabalho, para modo, ele tem uma política de quê? É que ele precisa de amigos para nada, sem pessoas que estão servindo no momento que ele precisa. Mas, que ele é complicado de vida, e tive que voltar atrás, pedir que as pessoas, desculpa, estalhar artistas, promotores e videomakers, e entre muitos outros tipos de pessoas, e pedir desculpa, para modo, se é xíntimo prejudicado, e ele precisa de pessoas para continuar também, e pessoas que ajudam. Por várias e várias vezes, eu não mudo a equipa de trabalho, porque ele é catada bem com ninguém. Tanto que, aquela pessoa que era responsável para esse videoclipe, de sucesso na RM Family, é a causa de que aquela pessoa, que tem uma visão, e aquela pessoa é burra, e isso é atentada para bom. Tanto que aquela pessoa gosta de catar trabalho com ele, e muitas outras pessoas que catam trabalho com ele, mas, um de que bem tem que tem algum problema. Recentemente, teve esse voz removido de uma música, de Apologia, em colaboração com o Dino de Santiago, por pura infantilidade de parte de Rubem Teixeira, para uma delas, esta gente, foi superior à Apologia, e uma Apologia, e isso é aquilo, então, se fosse removido de aquela música, por causa dele. Já não perdeu várias parcerias importantes, por causa dele. Muitos artistas, estão chegando a falar com ele, e para a colaboração, estão desfazes. Muitos anos, que estão sendo só para seguir, estão desfazes. Então, que tem como ver um FLA, mas não, que está prejudicando. Se tentativa de renegocio, que está a FLA, que foi uma tentativa de renegocio, mas sim, é bem tentar impor novas condições, onde que pide 70% e o label para ficar com 30%, que é injusto, sendo que foi o label que investe na tudo coisa. O label que investe, e a Santa FLA não, mas o label já ganha o suficientemente com ele. Mas, então, o label estava a pôr aquele dinheiro na banca, depois a trava, já saia o meu dinheiro certo. Então, que até existia o label? O label dentro das condições, e até ficava ele só, e até seguia então ele só, e até fazia esses anos ele só, sem a ajuda de label. E além disso, existe um contrato, que está responsabilizado para o Seattle, tanto ele como nós, e tem que seguir aquele contrato. Agora, como é que a Santa FLA está fazendo? Ele cresceu sem responsabilidade, então, essa também foi imagem de label no público, está a uso público, que foi label responsável para as condições, que tem que ir lá, e está a uso público para santa-giano, para nunca pôr nenhuma consequência desse ato. Foi que é lá que a Santa FLA está fazendo, infelizmente, mas, não está a fazer nada, e não teria que chamar os detalhes ali, para a maioria que eu quero fazer um vídeo longo, não teria que fazer coisas para fazer, infelizmente, então, espero que nós tenham pessoas, nós continuem a estar a suporte. e, mas, primeiramente, bom dia, né, não sei se que é que horas que estou hoje, aquele Live ali, e, não sei deixar gravado, era até para inscrever, tema de Live, tipo, é que o Marketing, é que o Marketing, então, eu estou com estrelas de cabeça, que os vídeos que começaram a trabalhar antes, eu não sei lá. Eu não sei o que é que eu estou gravando, ou que eu estou gravando esses vídeos, eu não sei o motivo, o motivo, pelo menos hoje, é tudo. Então, eu não acredito em tudo que eu faço. Eu não acredito em que eu falo sobre isso. Eu não acredito em que eu falo sobre isso. Eu vou continuar assim, deixe-me os trabalhos lá. Eu já estou trabalhando com o que eu tive prejuízo com ele, e eu continuo a ganhar com ele, deixe-me lá, eu vou prejudicar, mano. Continuo a trabalhar, a ter artistas lá, continuo a fazer um bom trabalho lá, e deixe-me seguir, mano. Eu não sei nem para quem entra naquele mérito lá, para mim, eu já falo assim, eu falo sobre isso, siga em frente, para mim, não tem apenas 25 anos, você. Eu já estou bem... Eu já estou bem chocado com isso, e mando a flor, barreira, com as pedras no caminho, mesmo que, se estiver em paz, de treinhar os trabalhos de YouTube, ok? Treinhar os trabalhos de YouTube. Se ele de alguma forma te edificou como ser humano, ou eu te senti melhor, se eu crer fazer isso, realmente, eu pode até fazer isso. Mas eu estou bem, ainda falo com o malta também, tudo o que ele ainda bem fala, ainda explica a minha posição, ainda explica a minha razão de ter saído do DRM, para mim, eu chequei-me, foi tipo superficial na minha abordagem. Ele falou simplesmente, mas eu estou sentindo mal, não entra em detalhes, nunca falo com o que passa, o que tenta resolver, nunca falamos nada. Então, para mim, você continua assim, você continua quieto, deixe-me os trabalhos lá. Agora se ligar com a minha luta, na caminho de estúdio, você vê que, a nós, nós está preparando um álbum, quais as músicas que estavam lançadas, quais as que estão lançadas ou não, que as leia a parte, você vê que, não tinha cerca de... oito a dez músicas gravadas, que ainda estão lançadas para o álbum, eu sabia que você estava preparando o álbum, né? Então, você que me encreve, eu me encreve a minha vida, mano. Já vou investir dinheiro naquelas músicas, que eu tenho guardado lá, eu vou investir dinheiro, ok, mas eu que faço letra, eu que cria melodia, e mesmo o beat, eu que chinta junto com beatmakers, não faze beat. Então, eu gosto da minha luta, é só para dar o custo que pagam essas músicas, para dar dinheiro, para dar essas músicas para o palácio, você vê que ela não está mais justa e ela está prejudicada na nada, mano. Que é a minha luta agora? Se eu não cresci em paz, não falam mal de ninguém, só o único que eu te pedi, né? Para aqueles que conheçam, ok? E que talvez estejam bem, mano, que as músicas que eu tenho que gravar, é a música que gosta de beat e fazer beat, cantando com essa captação, para mim não saber, cantando com essa mixagem, masterização, não está pagando uma música, não está tomando posse de que as músicas novas, quem não lança, para me relançar com a minha canela, para você ver. O que é mais? Agora, se eu não tenho ninguém, quem trabalha, nunca trabalha para, nunca joga na canela, que não é nada disso, foi uma coisa que eu não durava a falar, e eu cresci em tempos, então, não sei aberto a parcerias, mas, em casa, eu senti, mas eu te venci no contrato com o label, de novo, isso é tudo. Não sei aberto a patrocínio, é o rapaz que, que está fazendo esse trabalho, nós damos fala, e se de alguma forma, nós também, nós acredito, nós podemos ajudar, nós damos fala para a mamãe, mas não tinha muito projeto em andamento, agora, se eu ainda revelar nós, não sei se eu te fazes tudo, uma noite, ou seja, nós precisamos preparar para aquela saída, para a Pantona bem, reinvestir todo o dinheiro no álbum, mas graças a Deus, nós temos um plano bem definido, ouve outra música, ouve outra música, nos seguimos em paz, nós temos 25 anos de idade, e você chega, agora se linda, ouve muitas cenas, ouve muitas mensagens, ouve muitas críticas sobre pessoas, ouve muitas coisas que deixam de acontecer, para morrer, e mais aquilo, quem não cansa também, entra em detalhes, se não falhou, apenas deixamos seguir em paz, que as músicas que eu tenho, que o Flam é canto, eu dou dinheiro, vou dar minhas músicas, minhas letras, minhas melodias, minhas vozes beat, minhas beatmakers que fazem, já, vou pagar, hoje é de boa, mas é minhas que fazem, então é só isso, quem gosta de pensar também, na beatmaker, na produtora, na Golbeats, serve para amanhã, continuar trabalhando, ainda bem assumir um compromisso público, gosto de ler, meu compromisso público, gosto de ler, é que é, que é o fim de mês, para ter lançamentos prontos, para início de agosto, para lançar música, para lançar música, aquele coisa que você está dando, 200% para lançar música, para mostrar uma, uma catenquedas, quem, quem, que está levanta, você chega, e é isso, e, e, mantas que você pensa, de meu dia a dia, ainda bem, fronta, caga naquele pensamento, lá, pode ter aquele sorriso, de felicidade, lá, de Rossi, para ir com a si, você chega, e, não está bem com mais força, dá conta com tudo, amigos, e muito obrigado, meu sorriso, que você está mandando, e, você está mandando, mensagem de apoio, e, mano, tem seu agradeço, mas, do resto, nunca quero bem focar em energia, naquela cena, ela é para mim, entrar em paz, para o maior negócio, é que essa música, não tenha filhos, não tenha família, não tenha outros projetos, não tenha mãe, então, essa pode bem hoje, e, uma versão de mim, abatida para baixo, ainda continua alegre, ainda continua fazendo as cenas, ou, de alguma forma, ou outra, é nós, você chega, e, início de agosto, ainda tem outra música, ainda continua, também, e vida é bonita, ainda espera, amanhã, eu sou tudo direito, é que a marca, tem mais um beijo, eu trago ela de cabeça, ainda só quero a minha mãe, é que a marca, e, e, não sei junto, ok? eu sou o que a direto, na paz, ainda cria, ainda cria, nem cria polêmica, a minha polêmica, é que na minha campo de atuação, nunca crê fazer isso, mas, só que, eu tenho como que, polemitizar, ou, ou alguma cena, sei lá, sei o que está falando, eu tenho como que fazer isso, para uma hora de, não tem que trazer público, eu gosto dele, eu tenho que mexer com, eu tenho que mexer com, meus trabalhos, que são no YouTube, ok? a boa, eu invisto, mas a mim não invisto, a mim invisto na arte, não confio na boa, você checa, não confio na boa, não invisto na arte, se as crianças leem, por exemplo, me dar um exemplo, música baixinha, se as crianças, que estão vivas, aquela música lá, se as famílias, que estão vivas, adolescentes, e, em geral, se as malas, que estão vivas, e que estão vivas, e que estão lá, e que estão inscrito, na boca dela, para morrer isso, e gosto de livro, também, para morrer, de desentendimento, com o artista, não, se tem desentendimento, de artista, ou tem alguma coisa, monta a flor, resolve com o artista, existem entidades, responsáveis, para resolver, qualquer processo, em relação ao contrato, a questão da lago, o fato de botarmos, obras de plataformas, e tem mais a ver, com a vingança, você pode, músicas, em corda, está lá tudo, mas antes, já se começaram a ter trava, você está entendendo? Já se começaram a ter trava, então, não é essa paranoia, que não é nada, mas se inventa, não, já se começaram a ter trava, não confirma isso, mas, já se não, o trá, o trá, já, não está seguindo o nosso trabalho, em paz, agora, o trá, também, não tem que também justificar, não tem que também retificar, minha posição ali na rede social, e é só isso, e não é capa polêmica, não é nada, mas a menina, não me gosta de ir para mim, deixa ela quieta, não resolve, se mata a resolver, com a entidade responsável, e, e, e não continua a trabalhar, nunca que prejudica o nome, também prejudica também a carreira, com o público, e é isso, mano, você chega, não se fica direto lá, e tem estúdio marcado, acelhar a 10 horas, já sei 10 e 16, não se fica fixe, ok? Forte abraço lá, a hora que não está bem lá, a hora que não está bem lá, com a confiança no início de agosto, gostam de ir se mafanhão, sabendo de 200%, para tentar o máximo, com o investimento, com o orçamento que entendo, com todos os anos que entendo, para não fazer quantíssimo, e Marta, se quer ajuda na projetos, não sei, de portas abertas, para uma hora que já passe, realmente, para uma fase difícil, e é isso, estamos aí, e desde já, muito obrigado, com a confiança, abraço, tchau. E aí, 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 E aí,